Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje, o nosso Aviso de Sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a situação restrita, as fins a que se destinem as circunstâncias do Química A, facultando a sua aula no seu direito de não ser gravada, filmada, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor, me avise. E para que nós possamos continuar, possamos remover-nos na edição. Tudo bem, hoje nós vamos começar a matéria nova. Nós vamos falar hoje sobre uma aplicação direta das leis da termodinâmica, que é o equilíbrio químico. Nós já falamos alguma coisa sobre o equilíbrio químico quando tratamos da segunda e terceira leis da termodinâmica, mais especificamente quando tratamos sobre a energia de Gibbs. E fazendo um retrospecto daquilo que nós vimos até o momento, o que tivemos? Nós tivemos as leis da termodinâmica propriamente ditas, em que a primeira pode ser resumida como a lei de conservação de energia, segunda lei da impossibilidade da conversão absoluta de calor em trabalho, a terceira lei da entropia dos sólidos ideais, a zero Kelvin, igual a zero. Portanto, a base de toda a termodinâmica que nós temos hoje, ela está assentada nesses três princípios, ou nas três leis da termodinâmica. O que a gente consegue extrair dessas leis? Nós conseguimos colocar em termos de pressão ou volume constantes. É claro que, a depender das condições de cada grandeza, entalpia, entropia, energia de Gibbs e energia de Helmholtz com suas dependências principais. Então, nós já vimos de forma exaustiva, como que entalpia, entropia e principalmente entalpia e entropia, depende da pressão, volume e da temperatura. Também há outras grandezas como a energia interna. Nós vimos também que existe uma dependência dessas grandezas na termodinâmica. Portanto, nós vimos também que na energia de Gibbs e na energia de Helmholtz também nós temos dependências semelhantes. Mas a gente não viu até o momento como que as leis da termodinâmica vão se aplicar nos sistemas químicos. Portanto, nós já vimos que nós conseguimos fazer medições quantitativas dessas grandezas para calcular ou mudança de fase, ou mudanças para um gás ideal, de compressões e de processos isotécnicos, ovários e assim por diante. E, por assim dizer, nós temos essa análise quantitativa da termodinâmica nas ações químicas, mas nós temos outras aplicações do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista do sistema. também nós ainda, também nós vamos estudar ao longo desta última parte da fisicotécnica. Então, o que a gente conclui ao estudarmos as leis termodinâmicas é que nós podemos sempre observar a espontaneidade do processo. Portanto, as energias de Gibbs e de Helmholtz, que são justamente as grandezas que exprimem a espontaneidade do sistema ou de um sistema qualquer, são as energias de Gibbs e Helmholtz que são as grandezas que nós utilizamos para determinar a espontaneidade do sistema. E também vocês devem ter percebido que esses valores são intangíveis. Quer dizer, você não nunca vai encontrar um equipamento que vai emitir diretamente a energia de Gibbs do sistema. Porque você precisa calcular primeiro a energia de Gibbs, a entalpia do sistema e também a entropia desse sistema. Quer dizer, as variações dessas grandezas da entalpia e da entropia, você calcula as variações das grandezas antes de calcular a energia de Gibbs do processo ou a energia de Helmholtz do processo. Porque são quantidades que dependem da entalpia e entropia se for ΔG, energia interna e entropia se for energia de Gibbs. Então, melhor dizendo, é o inverso. Entalpia e entropia, energia de Gibbs, energia interna e entropia, energia de Helmholtz. Portanto, tanto Gibbs quanto Helmholtz são energias que expressam a espontaneidade da reação química em termos de energia disponível, que nós vimos se tratar da entalpia ou da energia interna se for algo inconstante, e pela perda energética causada pela entropia. Agora, a gente já viu que dentro, inclusive, do conteúdo de máquinas térmicas, nós percebemos também que os sistemas químicos em geral não absorvem 100% do calor que um dado sistema oferece. Então, isso quer dizer que existe um rendimento que as reações químicas, que os processos químicos como um todo, eles acabam ou sofrer. Portanto, parte é consumida para o processo em si, a parte que não foi consumida é perdida na forma de calor, e a gente consegue calcular quantitativamente, não somente pelo calor emitido, mas também pela variação de entropia que essa quantidade de calor corresponde. Portanto, apesar de uma boa parte dos processos físicos ocorrerem a volume constante, é justamente sob pressão constante e as reações químicas ocorrem. Então, desde a fotossíntese à combustão de GLP até mesmo nos nossos processos biológicos, todas elas ocorrem à pressão de uma atmosfera. Portanto, o que é muito mais fácil, o que é muito mais como utilizar? Energia de Helmholtz, que é uma energia de Helmholtz, que é uma energia dependente do volume, ou energia de Gibbs, que é a energia dependente da pressão? Obviamente que nós vamos escolher a mais simples de todas, que é a energia de Gibbs, porque a energia de Gibbs, a quantidade experimental de energia depende da temperatura e da pressão. Diferentemente da energia de Helmholtz, no qual precisamos ter controle absoluto do volume, a pressão dentro da energia de Gibbs, ela já é constante naturalmente. Então, nós já estamos dentro da região em que a atmosfera nos permite estar, pelo menos, a nível do mar, nós podemos fazer medições de energia de Gibbs. Portanto, a energia livre de Gibbs vai ser a energia que nós vamos escolher a partir de agora, para que nós possamos estudar a espontaneidade dos processos sob essa situação, quer dizer, pressão constante. Vamos avaliar quais são as equações matemáticas que estão por trás da energia de Gibbs. Nós temos a equação fundamental da energia de Gibbs, que é dada a seguinte, Tg, igual a menos Sdp mais Vdp. Lembrando que menos entropia representa justamente a porção da energia de Gibbs depende da temperatura, quando nós temos pressão constante e o volume que está na equação de ΔG corresponde à dependência da energia de Gibbs pela pressão à temperatura constante. Logo, já que nós estamos sob pressão constante, nós podemos determinar dessa maneira a energia de Gibbs de uma substância qualquer a partir do estado padrão, que coincidentemente também é numa pressão de 1 a Tm. Portanto, para que nós possamos determinar a energia de Gibbs a partir da condição padrão, nós vamos utilizar um processo isotérmico. Portanto, nós vamos, o que nós queremos aqui é avaliar como que a pressão influencia sobre a energia de Gibbs. E assim, quando nós eliminamos o termo de temperatura dentro da equação de Gibbs, nós temos Dg igual a Vdp. Então, a equação é uma equação diferencial simples, basta que nós integremos ambos os lados pelas pressões correspondentes de zero, ou seja, uma tem até uma pressão P qualquer, e no final nós vamos encontrar que a energia de Gibbs dentro desse intervalo de pressão, ele depende de uma quantidade, vamos chamar de energia de Gibbs padrão, quer dizer, justamente a energia de Gibbs quando a pressão é igual a 1 atm, mais um termo integrado de P₀ a P em que nós temos o volume do sistema multiplicado pela sua diferencial. Nós vamos ver mais adiante que esse termo V vezes Dp nós poderemos substituir utilizando a equação dos gases ideais vamos chegar a uma equação já bem definida. portanto, quando nós temos a energia de Gibbs absoluta, G, ou seja, a energia de Gibbs absoluta, ela é igual a uma energia de Gibbs padrão medida a 1 atm, G₀ de T, que também por sua vez depende da temperatura, mais essa integral V dp entre duas pressões. Ou seja, a energia de Gibbs de uma substância G depende da energia de Gibbs padrão, G₀ T, e também depende da temperatura, como eu falei anteriormente. Sendo assim, vamos fazer uma análise dessa equação quando nós temos fases condensadas e gases. Fase condensada, leia-se sólidos e líquidos. Portanto, sólidos e líquidos primeiramente são substâncias cujas fases são incompressíveis, quer dizer, a pressão existente sobre essas fases não vai influenciar em sua mudança de fase de forma significativa. Portanto, são pouco variados, são pouco influenciados pela pressão. Portanto, quando nós temos um sólido ou líquido, nós não temos influência qualquer da pressão sobre essas fases, dp igual a zero, e a gente conclui que a energia de Gibbs numa pressão qualquer é numericamente igual à energia de Gibbs padrão medida a tempo. Portanto, a energia de Gibbs de uma substância condensada é constante. Agora, como nós temos um gás, nós já vimos que a pressão influencia diretamente sobre o estado de um gás. Portanto, nós podemos fazer a substituição do volume dentro da expressão da integral de Vdp e aí, o que nós temos? V igual a nRT dividido por P e assim, quando nós substituímos dentro da integral da energia de Gibbs, nós chegamos numa integral bem conhecida. Quer dizer, quando nós chegamos no termo integral, nós chegamos a nRT sobre P que corresponde a V da equação vezes dp. n é constante, constante no universal dos gases é constante, temperatura é constante, porque nós estamos num processo isotérmico, sobra simplesmente dentro da integral dp sobre p, integral dp sobre p, ln de p. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos que integral de a a b de dp sobre p vai ser igual a ln de p indo de a para b. Então, nós temos uma subtração de logaritmos, ln de b menos ln de a. A gente sabe que na subtração de logaritmos, nós temos a divisão dos logaritmanos, então, sobra ln de b sobre a. Então, no final das contas, nós temos que a energia de Gibbs do processo, depende da energia de Gibbs padrão desse mesmo processo, mais nRT ln de b sobre b₀. Aí, nós vamos fazer a seguinte simplificação, vamos dividir ambos os lados da equação, porém, e aí nós vamos chegar a uma nova grandeza que nós chamarmos de energia de Gibbs molar ou de potencial químico. Portanto, potencial químico refere-se à energia de Gibbs por mol de substância. Ou seja, quando nós estamos na situação do estado padrão, ou seja, a pressão A1 ATM, nós temos que o potencial químico de uma dada substância é igual ao seu potencial químico no estado padrão mais RT ln de b. Então, essa equação vai ser repetida ao extremo dentro da termodinâmica, portanto, habituem-se a vê-la agora. Bom, dúvidas, perguntas, questionamentos? Desculpa, minha mãe de serviço. Não, Jó, relaxe. tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? eu estou aqui. Ah, boa pergunta. Na última equação, a razão das pressões sumiu. Por quê? Porque nós temos nós temos justamente o quê? Pressão P0 igual a 1tn. Então, na verdade, a gente está dividindo isso aqui por 1. Então, é só a mesma substituição P0 por 1, certo? E também tem outra coisa, né? Isso aí é uma coisa mais matemática. Quando você tem uma razão de logaritmos, ou, melhor dizendo, quando você tem, por exemplo, ln de A, subentende-se que você tem ln de A dividido por 1. Porque, como a gente sabe isso aqui, como o logaritmando corresponde ao expoente do número, então, quando você coloca ln de A, é subentendido que você está dividido por 1. Aqui é a mesma coisa, certo? Mais alguma coisa, meus jovens, que vocês gostariam de perguntar? muito bem, então, continuando, se vocês tiveram alguma coisa para perguntar, vocês podem ficar à vontade, peguem o que vocês quiserem, e continuando. nós vimos que temos dependências de energia de Gibbs via indireta, de uma forma indireta pelo número de mols, e agora, vamos considerar que exista uma dependência do sistema a partir do número de mols. compostos. Então, até o momento que nós estávamos vendo na termodinâmica, esses sistemas que eram fechados, não permitiam troca de massa, mas permitiam troca térmica. agora, nós vamos ver um sistema aberto, em que nós temos aí variações de composição do sistema. Então, vamos considerar uma mistura de compostos quaisquer, cuja composição fixa causou uma mudança nas suas propriedades termodinâmicas, termodinâmicas, melhor dizendo. Nós já vimos que a energia, o calor e a pressão constante, que é a entropia, a quantidade de calor de espécie por temperatura, que é a entropia, e a energia interna, delta U, são quantidades de dependência molar. Quer dizer, essas grandezas podem modificar o sistema por mol de substância. Agora, vamos verificar essa mudança de forma quantitativa dentro da expressão de DG. A gente sabe que DG é igual a menos Sdt mais Vdp. Vamos agora inserir essa nova grandeza que é o número de mols, que vai apresentar pela letra N. Agora, a energia de Gibbs vai depender não somente da temperatura e da pressão, mas de uma quantidade N de substâncias que são diferentes entre si. Então, se a gente fizer uma expansão do termo diferencial de DG, da diferencial total, nós vamos ter as quantidades que são já presumidas no sistema fechado, mais o termo ou os termos de energia de Gibbs que são presumidos para a variação de composição do sistema. E aí, nós vamos utilizar o potencial químico que nós definimos nos slides anteriores como sendo a razão entre a energia de Gibbs pelo número de mols. Nós havíamos definido de forma absoluta a energia de Gibbs molar simplesmente a razão entre a energia de Gibbs pelo número de mols. Agora, nós estamos fazendo a definição mais formal de forma matemática que o potencial químico sendo uma constante ela vai ser dependente da variação da energia de Gibbs pela variação do número de mols. Então, a gente percebe aqui que a energia de Gibbs em relação ao mols são quantidades diretamente proporcionais. E qual vai ser a relação de proporcionalidade à constante? Justamente o potencial químico. A gente vai perceber também que o potencial químico depende profundamente da sua composição. Então, não é exatamente uma constante. Muito bem. Então, nós vamos substituir as derivadas parciais do potencial químico pelo seu símbolo μ1, dm1, μ2, dm2 e assim por diante. E também vamos substituir pela expressão da equação de Gibbs das derivadas correspondentes a cada t. Então, nós temos Q energia de Gibbs pela temperatura, nós temos menos S. menos Entropia, energia de Gibbs pela pressão, nós temos o volume. Nós vamos considerar também que uma das quantidades seja constante, simplesmente pelo argumento matemático, não que tenha uma validade física. E assim, nós vamos considerar que, além dessas substituições da equação, nós vamos colocar aqui um somatório dos produtos entre o potencial químico e a variação das dimostras. Então, a gente simplesmente substitui as parcelas somadas por um somatório que os representa. Então, nós podemos resumir aquela equação com muitos diferenciais nessa daqui. Portanto, a gente vê que a energia de Gibbs depende da temperatura e pressão, como nós já havíamos estudado nas aulas passadas, e depende também da variação da composição química desse sistema. Portanto, a espontaneidade nós já havíamos percebido em sistemas fechados, agora também nós temos que, quando um sistema é aberto, nós podemos perceber também que existe uma variação da espontaneidade desse sistema em função da sua composição. Nesse sentido, nós vamos fazer a seguinte situação. Vamos imaginar que tenhamos um sistema fechado e que dentro desse sistema fechado nós tenhamos composições diferentes. Então, nós temos o lado A e o lado B, chamados de α e β, e vamos considerar que exista um fluxo de matéria de um ponto a outro, indo de α para β. Então, quando isso acontece, nós temos a variação negativa do número de mols, porque nós estamos diminuindo a concentração do lado α, e como nós temos de um ponto α para β o aumento do lado de β do número de mols, nós temos que a variação do número de mols de β é positiva. E assim, nós vamos calcular que a energia de Gibbs de α em função do número de mols vai ser igual a menos μα dNi, representando justamente a energia de Gibbs de α e a energia de Gibbs de β igual a μβ era isto que o dNi, a Hilfe Então, nós temos a energia de Gibbs em alfa negativa, porque nós temos a variação negativa em mols, e uma variação da energia de Gibbs positiva, porque nós temos o aumento de mols do lado beta. Muito bem, agora vamos analisar do ponto de vista do potencial químico, como que nós temos essa variação de mols de alfa para beta. Então, agora vamos considerar não o sistema beta, mas o sistema fechado, em que nós temos um sistema alfa-beta com essa desigualdade de mols de alfa em beta. Então, como a energia de Gibbs é uma função de estado, depende simplesmente dos estados final e inicial. Também, a energia de Gibbs total é a soma das energias de Gibbs parciais do sistema. Sendo assim, dg igual a dg alfa mais dg beta, e aí vamos substituir as equações que nós determinamos anteriormente, e, no final, nós chegamos que, quando nós colocamos dn em evidência, nós chegamos em dg igual a menos mi alfa mais mi beta vezes dm. Então, vamos considerar uma situação de equilíbrio. Nós já sabemos que, no equilíbrio químico, nós temos que a energia de Gibbs é nula. Se Δg é zero, qual vai ser a única condição para que isso ocorra? É justamente quando o número de mols é diferente de zero, porque nós temos aqui quantidades desiguais do número de mols. E, assim, quando a gente faz essa análise dentro da igualdade, nós chegamos à conclusão que, no equilíbrio químico, nós temos uma igualdade de potenciais químicos. Ou seja, quando nós temos uma situação de desigualdade de nula de mols, ou seja, por exemplo, uma quantidade de 10 mols de um lado e 3 de um outro, nós temos uma direção espontânea de um ponto do ponto de maior energia de Gibbs para o ponto de menor energia de Gibbs, até o ponto em que os dois sistemas se igualam. E aí, nós temos justamente um ponto de maior energia de Gibbs para o ponto de menor energia de Gibbs, na verdade, portanto, fora do equilíbrio químico, nós temos que essa desigualdade de energia ocorre, porque nós temos uma desigualdade de potenciais químicos. Portanto, se Δg é negativo, nós vamos considerar que não mais a igualdade, mas a desigualdade entre os potenciais químicos será menor do que zero. Portanto, quando nós temos uma situação espontânea, é porque nós temos uma diferença de potenciais químicos. MiA maior do que MiB, considerando que Miα tem um nanodimorso maior do que MiB. Conclusão dessa nossa análise, o potencial químico de A de α é maior do que de β. Portanto, nós temos aqui uma diferença de potencial químico. Talvez pareça estranho falar de diferença de potencial químico, porque nós temos uma situação absolutamente análoga da eletroquímica, que é a diferença de potencial químico, que, de fato, tem a ver com a energia de Gibbs, mas não dessa maneira. Quando nós falamos de diferença de potencial em uma célula eletroquímica, nós estamos tratando de ΔG da reação. Portanto, ΔG equivale ao produto entre o nanodimorso e a constante de Faraday, vezes o potencial padrão da reação. Isso vocês vão ver na eletroquímica, na termodinâmica eletroquímica do semestre que vem, como vocês já estão estudando Fisicoquímica B, mas lembre-se disso quando se tratar de diferença de potencial. A ideia é a mesma, mas as equações são diferentes. Muito bem. Como é que nós podemos, então, perceber de forma fenomenológica como que o potencial químico tende, ou a variação potencial químico vai tender ao equilíbrio? Então, observem que nós temos a ilustração do sistema α e β com seus respectivos valores de potencial químico. E à direita, nós temos aqui um gráfico entre a diferença de potencial químico, versus o número de mols. Então, vamos considerar, então, que o potencial químico de α é maior do que de β. E aí, o que acontece? Nós temos que, naturalmente, há uma migração de matéria, de número de mols, da matéria de um ponto a outro, até que essa igualdade se estabelece. No gráfico, a gente vê claramente que a diferença de potencial químico, ela tende à estabilidade. Então, o que acontece é justamente isso. Então, as tangentes que estão na curva de potencial químico, representam justamente... Perdão, da variação de potencial químico versus o número de mols, representa justamente a quantidade de... da quantidade de mols de substância que está sendo consumida até atingir o equilíbrio. Mais uma vez, a gente percebe que, no início, nós temos um consumo alto de número de mols, até o momento em que nós temos uma estabilidade de função do número de mols consumido. Então, esse equilíbrio químico, também mais uma coisa que vocês vão ver lá na Fisoclínica B, quando vocês estudarem o equilíbrio químico do ponto de vista cinético, é que nós temos, na verdade, pela lei de Kudberg-Vaage, nós temos que a velocidade das reações químicas... as velocidades das reações químicas elas se igualam e nós temos situação de equilíbrio. Lá, vocês observam que existe um equilíbrio cinético, e aqui vocês vão perceber que existe um equilíbrio do ponto de vista termodinâmico. Mas ambas as situações existem, então vai depender do tipo de controle da reação química. Se é controlado pela cinética, ou seja, pelo tempo de reação, ou se é controlado pela quantidade de energia pela temperatura de um dado sistema. Então, são coisas que vocês vão ver no semestre que vem. Então, voltemos para cá. Muito bem. Se nós temos... nos ensinarados já temos ideia de como existe, de como que o potencial químico no sistema fechado permite essa igualdade em termos de equilíbrio, como que nós podemos aplicar isso diretamente numa situação experimental? Vamos, então, tratar dos gases. Então, mais uma vez, vamos tratar do equilíbrio químico em função do modelo dos gases. Como sempre, nós vamos utilizar o modelo de gás ideal. Portanto, define-se... Essa é a definição. Define-se o potencial químico de um gás, de um gás ideal puro, por essa expressão. O potencial químico do gás é igual ao potencial químico padrão mais RTLN de P, percendo a pressão desse gás. Então, se nós temos um gás no recipiente fechado, esse será o potencial químico expresso por essa equação. Mas se nós tivéssemos uma mistura de gases ideais, então, nós precisaríamos utilizar a lei de Dauta, ou seja, a lei das pressões parciais. Então, sabendo que a pressão parcial de um gás depende da fração molar dessa mistura de gases, quando ele substitui dentro da expressão de potencial químico, a gente encontra essa expressão. A gente encontra o potencial químico padrão mais RTLN de PI, que corresponde à pressão do gás individual. E nós temos aqui também a parte da equação que é dependente da composição química da mistura dos gases. Portanto, esse termo representa o potencial químico do gás puro, pois PI é justamente a pressão individual do gás. Então, nós podemos simplificar essa equação chamando esses dois termos µ₀T mais RTLN de PI como sendo o potencial químico do gás puro, porque, de certa forma, nós temos aí não somente dependência da temperatura, nós temos aqui T, também P. Então, nós temos o potencial químico do gás puro por ser dependente da temperatura e da pressão. E aí, a gente pode ter uma simplificação da equação como sendo µ₀T igual a µ₀T do gás puro mais RTLN de Xi. Lembrando, Xi é a fração molar da mistura gasosa. Então, o que a gente pode concluir dentro dessa equação? Primeiro, sempre existirá um valor de potencial químico dependente de uma quantidade inicial e é justamente o valor do potencial químico do gás puro. Portanto, se eu conseguir separar uma mistura de gases e tê-los de forma individualizada, um terá o seu potencial químico e o outro terá também o seu potencial químico. Dois, os valores de fração molar em uma mistura de gases ideais é sempre menor do que 1. Por quê? Porque se eu somar todas as frações parciais, eu tenho justamente o valor 1 que corresponde a 100% das quantidades de fração molar dentro do sistema. Portanto, nós temos que o logaritmo, necessariamente, o logaritmo da fração molar será menor do que 1, será negativo. Portanto, o potencial químico da mistura, ou seja, vamos chamar de µ, sempre será menor do que o potencial químico da mistura de cada gás. Certo? E cada gás possui o seu potencial químico. Daí, nós temos que, nós temos mais uma vez a diferença de potencial químico, ou seja, µ menos µ0 do gás puro igual a Rtlndx. ou seja, a diferença de potencial químico em uma mistura de gás vai depender da sua composição mais uma vez. Nós verificamos que isso acontece dentro de um sistema hipotético e aqui a gente consegue enxergar que isso também ocorre da mesmíssima maneira. Portanto, o potencial químico depende de uma mistura de gases ideais, depende do seu número de mols. um exemplo que é ultra-simplificado, mas acho que ilustra bem a forma que a gente consegue entender como o potencial químico funciona são os ventos. Então, a gente pode fazer, por outro modo, nós podemos fazer uma analogia do potencial químico aplicado aos ventos. Por quê? Se nós aproximarmos que a atmosfera como um todo é um gás ideal, ou seja, uma mistura ideal com toda aquela composição entre as quantidades de nitrogênio, oxigênio e outras quantidades, a gente pode supor o seguinte, então, entre dois pontos pode existir composições de ar maiores ou menores. lembrando que o potencial químico dependendo da composição, se nós temos composições diferentes, como nós já vimos quando nós gastamos os gases, nós vimos que existe uma relação distribuição nós temos uma dependência da distribuição barométrica, nós temos uma dependência direta da pressão de um gás em função da sua altitude, necessariamente nós temos uma dependência da composição que faz variar o potencial químico. Então, nós vimos no começo do semestre quando nós tratamos sobre gases, nós percebemos que a pressão pode variar com a altura, mas só que nós não pudemos observar naquele momento o porquê que existe essa queda da pressão durante a diferença de altura, de altitude. Agora, nós já sabemos que por conta da diferença de pressão, nós temos diferentes composições. Ou seja, vamos tomar o exemplo de que entre dois pontos existe uma fração molar da mistura como sendo igual a 0,3, por exemplo. Então, vamos considerar a diferença de potencial químico na mistura do ventre e isso vai corresponder exatamente a uma variação de uma energia de Gibbs e essa energia de Gibbs vai dizer para a gente como que o ventre vai soprar de um ponto maior ou de menor pressão. E quando a gente analisa a expressão matemática, nós temos que o logaritmo é um valor menor do que 1, aliás, o logaritmo manda menor do que 1, portanto, o ln desse número será negativo. Então, o que acontece? Nós temos uma diferença de potencial químico que causa o ventre soprar de um ponto, ou seja, uma pressão de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, certo? Dúvidas até aqui? O que é isso? Pessoal, será uma subtração ou não? E aí tem x. Muito bem. Perra. Vamos ver se eu fico com o ebolo aqui. Então, vamos lá. 1 igual a zero puro menos dt é de limite de isso. É bem provável que eu tenha errado aqui. Quer ver? realmente está errado aqui. Eu vou verificar. Vou dar uma olhada no livro. Depois eu falo para vocês onde foi que eu errei, tá? Eu acho que eu devo ter pulado aí alguma coisa da... Quando a gente estava falando do potenciado do gás puro até a equação final, tá? Eu tenho certeza que no final no final é essa daqui, certo? Essa é a equação final correta. que a gente vai utilizar. Eu devo ter pulado aqui alguma coisa. Eu devo ter pulado aqui alguma... Alguma etapa que saiu negativo, tá? Mas, eu vou dar uma olhada depois nas minhas anotações. Eu passo para vocês o slide corrigir, tá? Mais alguma coisa em situação de falar? Tá? 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 Muito bem. Continuando, se vocês tiverem alguma coisa para falar, me interrompo a qualquer momento. Então, vamos agora tratar de uma aplicação direta que é o equilíbrio químico, que nós estamos falando há tanto tempo, né? Nós já vimos quando estudamos a segunda lei da termodinâmica que os processos reversíveis tendem sempre a um valor de maior entropia. Quer dizer, naturalmente, o sistema se desorganiza. Portanto, os processos reversíveis têm uma variação de entropia nula, como nós já percebemos, ds sendo igual a zero. Também, nós temos situações semelhantes quando nós temos a energia de Gibbs de Hemelhoff, quando o processo é espontâneo nessas energias, quando elas são negativas, menores do que zero. Quando nós temos um processo de equilíbrio, quando essas quantidades são iguais a zero. Da mesma forma que a entropia, já comentei com vocês isso, as energias de Gibbs de Helmerhoff são quantidades não tangíveis. Portanto, apesar de nós não termos equipamento que meça diretamente à energia de Gibbs, podemos, a partir das propriedades de energia de Gibbs de Helmerhoff, observar como que o equilíbrio químico vai ser colocado, além das próprias dependências da pressão da temperatura dessas energias, se for Helmerhoff, do volume da temperatura. Muito bem, voltemos ao mesmíssimo sistema que nós estávamos discutindo no início da aula e da termodinâmica nós temos três condições para que o equilíbrio ocorra. O primeiro deles envolve temperatura, então, é o equilíbrio térmico. Segundo, nós temos a dependência de pressão e volume, um equilíbrio mecânico. E, na energia de Gibbs, nós temos o equilíbrio químico propriamente dito. portanto, considere o sistema alfibeta, um sistema dividido em duas partes, alfibeta, e existe uma parede que conecta essas duas regiões. Então, vamos considerar o equilíbrio térmico. Então, vamos considerar o seguinte, primeiro, é um sistema isolado, não permite troca de massa nem de calor, possui duas composições distintas, alfa e beta, e a parede que separa os sistemas, ela é diatérmica, ou seja, permite condução de calor, mas ela é absolutamente rígida e impermeável, ou seja, ela não se move e não permite que haja movimentação de matéria entre alfa e beta. Como a transferência de massa não é permitida, mas existe troca de calor entre os sistemas, nós podemos dizer que o equilíbrio térmico pode ser determinado via P0 da termodinâmica, ou seja, se eu tenho temperatura alfa e temperatura beta, se existe um equilíbrio térmico na parede entre T alfa e a parede, e se houver um equilíbrio térmico entre a temperatura da parede e a temperatura beta, no final das contas, nós temos que, pela lei zero da termodinâmica, T alfa é igual a T beta. Nessa situação, o sistema está em equilíbrio térmico. agora vamos considerar o equilíbrio termodinâmico, agora vamos considerar que, além de ser um sistema isolado possuir composições distintas, a parede seja diatérmica, agora deformável, portanto, ela vai poder se movimentar de um ponto a outro dentro de alfa e beta, mas, ainda assim, ela é absolutamente impermeável, ou seja, não permite troca de massa entre os sistemas. Então, nós já percebemos que existe o equilíbrio térmico, portanto, T alfa igual a T beta igual a T. Vamos agora observar os volumes dos sistemas, V alfa e V beta, a soma do volume total, o volume total do sistema é a soma dos volumes parciais V alfa mais V beta. Então, nós temos aqui uma condição em que há equilíbrio térmico, portanto, um sistema ele é isotérmico. E como nós temos a variação de volume, nós vamos considerar a energia de Helmholtz, portanto, dA igual a menos P dV. Como há, na verdade, como não há, tem um não bem aqui, não sei por que passou, mas, como não há transferência de matéria de alfa e beta, nós temos, simplesmente, a compressão, digamos assim, e a expansão dos sistemas alfa e beta. Portanto, vamos considerar que beta esteja se expandindo, portanto, o alfa está se comprimindo. Portanto, a variação de alfa, do volume de alfa é negativa e a variação de volume de beta é positiva. Substituindo dentro das equações da energia de Helmholtz de alfa e beta, nós temos dA, dA alfa com positivo, P dV, e dA, dA beta com C negativo, menos P beta dV. Como a energia de Helmholtz total é a soma das energias de Helmholtz espaciais, então, vamos substituir dA igual a dA alfa mais dA beta igual a zero. substituindo as equações que nós determinamos da energia de Helmholtz de alfa e beta, a gente chega aqui colocando a variação de volume em evidência, nós temos P alfa menos P beta vezes dV igual a zero. Para que essa igualdade seja verdadeira, nós precisamos considerar que se a variação de volume é diferente de zero, porque, de fato, houve uma variação de volume do sistema total, qual vai ser a única condição em que exista uma igualdade nula dentro dessa equação? Quando P alfa foi igual a P beta. Conclusão, nós atingimos o equilíbrio mecânico quando as pressões de alfa e beta forem iguais. E, finalmente, vamos considerar o equilíbrio de potencial quimbo que é o equilíbrio quimbo por excelência e vamos mostrar o seguinte. Mais uma vez, é um sistema isolado, possui composições distintas a alfa e beta. Agora, além de ser uma parede diatérmica e deformável, agora ela é permeável a um constituinte gama qualquer que é comum a alfa e beta. Ou seja, é uma substância distinta, eu chamei de gama para não ser igual a alfa e beta, mas é uma quantidade comum a esses dois sistemas. Então, nós estamos em uma situação de equilíbrio térmico, em uma situação de equilíbrio mecânico, portanto, se equilíbrio mecânico e pressão constante, vamos agora analisar via energia de Gibbs. Vamos olhar agora energia de Gibbs em função dos sistemas alfa e beta, portanto, DG vai ser DG alfa mais DG beta igual a zero. E aí, substituindo e sabendo que DG corresponde ao produto mi dm, ou seja, o produto entre o potencial químico e o número de mols, a gente pode definir a tendência de escape do material entre as fases daquele material gama. Então, vamos considerar inicialmente que o potencial químico de alfa é maior do que o potencial químico de beta e aí a gente faz a segunda substituição dentro da expressão de DG igual a zero e a gente coloca o número de mols de gama em evidência. Então, nós temos que mi beta menos mi dm vezes dn igual a zero. Pela condição que nós impusemos de o potencial químico de alfa ser maior do potencial químico de beta, vai existir, como nós já vimos, uma transistência de massa de alfa para beta. químico de alfa mas como nós estamos no sistema em equilíbrio equilíbrio não somente térmico e mecânico nós vamos aqui impor uma condição que DG seja igual a zero. E aí, mais uma vez, se dn, o número de mols é de fato diferente de zero, qual vai ser a única possibilidade de termos uma igualdade dentro dessa condição quando nós temos potenciais químicos iguais. Portanto, o potencial químico de alfa é maior do que o potencial químico de beta. Ou seja, quando a diferença de potencial químico é nula, o sistema estará necessariamente em equilíbrio. Portanto, o equilíbrio de potencial químico foi para vocês que é justamente a quantidade por excelência que irá definir o equilíbrio, ela já puxa, ou seja, ela já consegue determinar necessariamente que existe um equilíbrio mecânico, ou seja, pressão constante e um equilíbrio térmico, ou seja, temperatura constante. Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar, fiquem à vontade. Pergunta do Miquel, desde a alfa é negativo porque a gente está correndo a transferência para beta? Exatamente, justamente por conta, na verdade, exatamente, porque se nós temos uma diferença de potencial químico de alfa e beta, sendo alfa um potencial químico maior que beta, é porque nós temos uma transferência de matéria de alfa para beta. nós havíamos colocado isso mais para trás. Então, deixa eu ir mais para trás um pouquinho. Aqui está. Então, olha só. Então, o gama está em diafro aberto, certo? Certo, exatamente. Então, olha só, por que eu coloquei DG alfa negativo? Porque nós temos que o número de mols está diminuindo, porque há uma transferência de alfa para beta. Então, você diminui a quantidade de um lado e você está aumentando a quantidade de outro. Qual a quantidade que está diminuindo? Alfa. Por isso que a energia de químico de alfa é negativa e de beta é positiva. Certo? Então, a sua interpretação está correta. Mais alguma coisa, gente, que vocês gostaram de perguntar? Certo? Certo. vocês já sabem, se eu não estiver entendendo alguma coisa, vocês podem interromper. Continuando, vamos agora determinar a energia de Gibbs de uma mistura de gases. Claro que nós considerar gases ideais. puros, ou seja, gases que estão separados entre si e que essa mistura esteja separada entre si por uma parede móvel nas condições de equilíbrio que nós vamos colocar como estado inicial. Portanto, se é um equilíbrio químico, temperatura, pressão e potencial químico são iguais. Então, no momento que nós removermos as paredes que separam estes gases, haverá uma interação entre estes gases até eles se misturarem e chegarem no estado final. Então, eles saem de um estado de equilíbrio inicial em que não se misturavam até um ponto de equilíbrio final em que eles estão efetivamente misturados entre si. Então, vamos considerar a energia de Gibbs inicial. Portanto, se é a energia de Gibbs inicial, depende somente dos seus potenciais químicos puros. Portanto, nós vamos considerar a soma a somatória do produto entre o potencial químico do gás vezes o seu número de mols. E, quando nós temos a energia de Gibbs final, nós temos os potenciais químicos dos gases da mistura. Portanto, vai ser a soma do produto entre o potencial químico da mistura final vezes o número de mols. Como sempre, nós vamos sempre calcular a energia de Gibbs via variação, porque se trata de uma função de estado final e inicial. E aí, a gente consegue enxergar a variação da energia de Gibbs e da somatação pela diferença de energia de Gibbs dos dois pontos. delta G de solução corresponde simplesmente à somatória entre a diferença de potencial química dessa mistura vezes o número de mols dessa composição. A gente já sabe que a diferença de potencial químico corresponde a RT lnx, e justamente a parte efetiva da equação que trata da composição da mistura. E, no final, nós chegamos que delta G de solução fazendo a substituição da fração molar, como sendo o número de mols do gás pelo número de mols total. Fazendo essa substituição, a gente chega nessa equação aqui. Quando nós temos a mistura de gases ideais, o delta G de solução depende do número de mols, da temperatura e da composição química dessa solução que está expressa nesse somatório. Ou seja, a somatória da fração molar vezes a fração molar dessa mistura. A gente sabe que nós temos uma dependência de delta G com a temperatura, então, vamos dividir ou derivar pela temperatura dG sobre dt equivale a delta S. Nesse caso, a variação de entropia dá menos a variação de entropia da solução. E aí, nós temos que delta S da solução corresponde a menos NR somatório da fração molar da mistura vezes a linha da fração molar dessa mistura. Vamos agora considerar uma mistura ou uma solução de gases ideais contendo dois componentes. Então, o que vai acontecer? I vai ser igual a 2. Então, nós só temos dois componentes dentro da mistura. Vamos dizer que x1 seja x quase não sai e x2 seja 1 menos x. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente colocando a fração molar em função de apenas uma quantidade de gás. Portanto, delta G de solução vai ter essa cara aqui, vai ter essa quantidade e delta S vai ter essa cara aqui. A gente pode perceber que podemos substituir delta S dentro de delta G. Portanto, o que nós temos de fato é que o delta G da solução corresponde ao produto menos T delta S de solução. Portanto, nós temos mais uma vez imerso dentro da equação da energia de Gibbs de salvatação para essa da entropia de salvatação. A gente pode colocar isso em gráfico. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui um eixo Y que seria correspondente à energia ou pode ser energia de Gibbs ou entropia e a gente percebe uma coisa bem interessante. Se nós dividirmos delta G e delta S por nRT e por nR respectivamente, nós vamos observar um gráfico quadrático. Então, nós temos um gráfico quadrático positivo para delta G de solução e negativo para delta S de solução. Então, o que significa dizer isso? se delta G corresponde a menos T e delta S, nós temos uma situação em que a energia de Gibbs máxima nesse gráfico corresponde ao quê? A energia de Gibbs máxima, na verdade, não é máxima, ela é mínima, porque delta G é igual a menos T delta S e aqui nós temos no mínimo do gráfico de entropia, nós temos a entropia máxima da mistura. Mais uma vez, delta G é igual a menos, melhor dizendo, vamos colocar em termo delta S que é mais fácil, né? Delta S é igual a menos delta G sobre T. Então, eu coloquei esse gráfico para mostrar para vocês que existe uma composição na qual nós chegamos em uma energia de Gibbs máxima, em uma situação de máxima entropia. e você já deve imaginar que essa composição em que isso ocorre é justamente quando x é igual a meio, ou seja, quando tem uma composição igual de gases, ou seja, uma proporção um para um. Então, nessa situação, especificamente para um gás ideal, nós temos a energia de Gibbs mínima, ou seja, a situação de maior espontaneidade de mistura de gases em composição de zero V, assim, correspondente também a maior entropia dessa mistura, certo? Então, nós temos nesse ponto, vou poluir aqui, mas deixa eu tirar, então, nesse ponto em que nós temos o máximo e mínimo da energia de Gibbs, nós temos justamente esses pontos que eu acabei de comentar com vocês. Então, o máximo desse gráfico corresponde ao mínimo de energia de Gibbs e o mínimo desse gráfico corresponde ao máximo de entropia que essa mistura pode ocorrer. Portanto, vamos pegar aquela outra equação de Gibbs que nós estudamos em algumas aulas atrás, que ΔG de solução responde a ΔH menos T ΔS. Se a gente comparar com a equação que nós já determinamos agora, ou seja, ΔG de solução é igual a menos T ΔS, e se a gente substitui dentro dessa equação, a gente percebe que uma situação de gases ideais, a entalpia de solução é zero, ou seja, a entalpia de solução de gases ideais é lula. Então, o que significa dizer isso na forma química microscópica? Gases ideais são gases não interagentes entre si, quer dizer, não existe interações termoleculares em gases ideais. portanto, não havendo interações intermoleculares nessas moléculas, nós não temos entalpia correndo, quer dizer, não há nem forças atrativas, nem o tamanho da molécula vai influenciar na mistura do gás. Necessariamente, nessa condição, gases ideais, quando misturados entre si, possuem uma entalpia de solvatação diferente de zero. Portanto, o que é uma solução ideal, e nós vamos ver também na aula que vem contratarmos soluções líquidas, também nós temos que a entalpia de solução é nula e para soluções não ideais, a entalpia de solução é diferente de zero. Certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos? Tranquilo até aqui? E aí 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 Muito bem. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, por favor, pergunta. Agora vamos aqui dar uma olhada como a gente consegue enxergar o equilíbrio químico dentro de reações gasosas. Então, vamos aqui para o exemplo. dentro das reações químicas, nós sabemos que existem os coeficientes tequiométricos que nós vamos chamar de Ni. que isso aqui é o termo que a gente costuma utilizar Ni do grêmio, que indica o número de mols dentro da equação química qualquer. Portanto, se eu tenho, por exemplo, a combustão do hidrogênio, eu tenho que a relação tecométrica dos reagentes de produtos é 1 para 1 para 1. Portanto, Ni do hidrogênio igual a 1, Ni do oxigênio igual a 1 e o Ni da água é igual a 1. Portanto, é uma coisa que nós já conhecemos há bastante tempo. Mas, o que significa de fato termodinamicamente esse coeficiente tecométrico? É uma quantidade que envolve o número de mols durante a reação. Então, esse número de mols é justamente da reação do ponto final ou da formação dos produtos e do seu ponto inicial quando nós temos os reagentes em contato. Portanto, o que é de fato o coeficiente tecométrico? Nada mais é do que um valor constante oriundo de duas grandezas que nós chamamos de número de mols inicial, ou seja, o número de mols que reagem ou avançam até o equilíbrio. Por isso que se chama avanço da reação. Nada mais é que o número de mols está sendo consumido até chegar nos produtos. Portanto, vamos considerar que o número de mols que reagiu na reação, vamos chamar de Ni, seja igual ao número inicial de mols somado pelo produto coeficiente tecométrico vezes o avanço. nós temos isso daí. Então, o que significa dizer? Significa dizer que o psi, na verdade, é psi, xz, psi, ele é uma taxa de consumo de mols dentro da reação. Nós vamos ver que se trata também de um tipo de potencial químico. Então, qual vai ser a análise dimensional que a gente faz essa equação? se o quociente tecométrico é uma quantidade admissional, nós temos que Ni e psi quantidades dadas em mol. Portanto, nós temos aqui mol para Ni, mol para N0i e para o psi nós temos também mol. então, vamos aqui analisar a influência do avanço até o equilíbrio e aí o que a gente percebe? Vamos fazer, vamos verificar a variação de mols em função do tempo de reação e a gente faz uma derivação implícita. Então, nós vamos derivar essa equação, nós temos N0i que é uma constante porque se trata de uma inicial de mols dos reagentes, portanto, sobra quem? Sobra que o número do coeficiente de tequiométrico é uma razão entre quantidades em mols, ou seja, N0i de mols que está reagindo pelo avanço da reação. E também a gente pode perceber também que sendo ΔG igual ao produto entre potencial químico e N0i de mols, nós podemos substituir o número de mols e aí no final a gente percebe que nós temos ΔG dependente do avanço químico. Ou seja, se nós temos uma reação química ocorrendo, isso é graças à ação da energia de Gibbs dos reagentes e, por sinal, promove uma reação dessas quantidades até chegar no produto. Portanto, se a gente fizer uma análise termodinâmica um pouco mais aprofundada, a gente vai chegar precisamente na mesmíssima definição de energia de Gibbs agora dependente do avanço. Lembrando que avanço da reação corresponde a um número de mols que o reagente consome. se nós temos ΔG por ΔN, nós temos um potencial químico próprio da reação. Então, quando nós fazemos o produto entre o coeficiente tecrométrico e o potencial químico, nós conseguimos determinar a energia de Gibbs em função do avanço da reação. Portanto, sendo que se uma quantidade de mols, a razão DG e Dx corresponde a um potencial químico em que as quantidades dos reagentes migram para os produtos através da reação. Se nós estamos em uma situação de equilíbrio químico, então quer dizer que as quantidades entre reagentes e produtos é igual. Ou seja, a quantidade de potencial químico é nula e, consequentemente, nós temos que a razão da energia pelo avanço da reação também é nula. Ou seja, quando o valor em que a energia de Gibbs for mínima, nós temos a formação de equilíbrio. Também podemos fazer uma análise gráfica desse sistema. Então, vocês estão vendo aí o potencial químico entre reagentes e produtos. Então, nós temos aí a direito gráfico de alta G pelo avanço e aí vamos considerar que os reagentes se convertem em produtos e aí o que acontece é justamente isso. Então, estamos na situação em que os reagentes estão fora de contato entre si e aí ao longo da reação nós temos que o sistema atinge o mínimo de energia. Você pode perceber um gráfico que tem o mínimo. Então, quando nós temos justamente a região em que a energia de Gibbs pelo avanço é nula é que nós chegamos no equilíbrio químico. Ou chegou-se no equilíbrio químico ou a reação foi completada. também você pode interpretar dessa maneira. Até aqui dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar? O gráfico de entropia ficou meio confuso. Por aí com o tempo vai pegar. Pois é, eu acho que ficou faltando um detalhe para falar para vocês que é o seguinte. Naquele gráfico convém dizer que a entropia é negativa. Portanto, eu coloquei aqui em função de menos o valor das frações molares. Por isso que ficou negativo. Então, se vocês perceberem, o mínimo aqui é menos delta S. Menos com menos fica mais, então fica positivo. A mesma coisa quando nós temos o delta G de solução. Na verdade, ele é negativo, então, quando ele substitui mais com menos fica menos, então, por isso nós dizemos que nós temos aqui o mínimo de energia, certo? Então, detalhe é justamente por conta do sinal. Mais uma vez, delta G é igual a menos T delta S. Então, lembre que esse cara aqui está fazendo essa mudança no gráfico, tá? Alguma coisa vocês gostariam de falar? Tô tranquilo, beleza. Continuando, então, vamos aqui falar quantitativamente como o equilíbrio químico ocorre em reações ao estado químico gasoso. Então, vamos considerar uma reação genérica qualquer, A mais B dando C para D com seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a gente consegue calcular a energia de Gibbs da reação, delta G, pela definição de potencial químico, pois nós vimos que G corresponde ao produto entre números de mols e o potencial químico. então, colocando os valores de delta G dessa reação no papel, aqui pulando algumas etapas para não ficar uma coisa muito extensa, nós chegamos nessa expressão aqui, delta G é igual a essas quantidades de diferença de potencial químico mais RT, Ln das pressões parciais elevadas das suas coeficientes gecométricos da reação. A gente pode dizer que esses termos de potencial químico padrão podem ser chamados de delta G padrão, que é o que de fato são, e vamos considerar que a razão das pressões entre reagentes e produtos é o que? É o que? É o que? É o que? É o que 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 é igual a delta G0 mais RT, Ln de Q que é o coeficiente em questão. Então, o coeficiente de reação ainda não é a constante de equilíbrio, mas ela indica para a gente qual direção a reação irá. Se nós temos situação em que temos em que nós temos um valor de coeficiente positivo, nós temos que Ln de Q é maior do que 0. Então, a reação vai tender para o lado dos produtos. Então, nós temos aqui deslocamento para produtos. Se nós estivermos em que Q for maior do que 1. Então, lembrando que aqui é um nós temos uma tangente positiva. Quando nós temos uma tangente negativa, nós temos um deslocamento para o lado dos reagentes ou para o lado esquerdo da reação. Porque aqui nós temos inversão na situação que a quantidade que o coeficiente de reação ficou. Então, se quando Q maior que 1 nós temos deslocamento para o lado dos produtos, para o lado direito da reação, se nós temos situação contrária, a reação tenderá para o lado contrário da reação, ou seja, para o lado dos reagentes para o lado esquerdo. Então, qual vai ser a condição sine qua non para o equilíbrio? Exatamente quando a constante de equilíbrio, perdão, quando a coeficiente de reação for igual a 1. E aí sim nós temos que a quantidade que é o coeficiente de reação vai ser igual à constante de equilíbrio de fato nós temos um equilíbrio com a quantitativa na reação química. Portanto, se o equilíbrio existir nessa situação, delta G de reação se anula, o coeficiente de reação corresponde à constante de equilíbrio e substituindo na equação nós temos que delta G padrão de reação corresponde a menos nRT menos RT além da constante de equilíbrio. Vamos aqui aplicar um exemplo a síntese de amônia no processo Haber-Bosch então nós temos 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio formando 2 mols de amônia. Nessa condição a essa temperatura a constante de equilíbrio depende da temperatura nós temos essa constante igual a 6,59 vezes 10 a menos 3. Então qual vai ser a energia de quilômetros da reação? Substituindo os valores dentro da expressão de delta G a gente chega no valor de 30,2 quilo de ou por mol positivos. Então a gente consegue perceber que a síntese de amônia é um processo não espontâneo portanto a gente deve fazer alguma condição experimental para que essa reação ocorra. Mas a gente percebe também se nós invertermos o sinal da energia de Y, também nós invertemos a equação. de decomposição da amônia é mais espontânea do que a sua síntese. A recíproca é verdadeira quando nós temos a combustão do isoctano ou da gasolina nós temos a energia de Gibbs bastante elevada menos quase 5.000 quilo de ouro por mol. qual vai ser a constante equilíbrio dessa reação a gente chega em uma quantidade absurdamente alta porque quando chegamos no exponencial de 2.000 nós temos um número que é incompatível com a calculadora dá erro a gente sabe que é um valor muito maior do que o que a gente percebe que se ΔG for muito negativo a reação contrária não ocorre então você não consegue naturalmente captar CO2 e água e colocar no sistema a temperatura e pressão ambientes e ter gasolina novamente a gente sabe que isso é uma coisa que não ocorre de forma espontânea então isso é a base para que nós possamos estudar mais adiante no equilíbrio de fases a mudança de fases em sistemas puros certo até aqui dúvidas perguntas questionamento alguma dúvida alguma coisa só de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem então para finalizar a nossa aula nós já vimos bastante coisa sobre a constante de equilíbrio vimos a dependência termodinâmica agora vamos ver como que dentro do equilíbrio químico a constante depende da temperatura então se nós pegarmos a expressão ΔG0 igual a menos RT ln de Kaec livre dividindo todo mundo pela temperatura a gente chega nessa expressão a gente isola a constante de equilíbrio e temos menos ΔG sobre RT nada extraordinário vamos agora fazer uma vamos fazer aqui uma manipulação matemática vamos colocar ΔG0 sobre T como sendo um T no 1 e vamos fazer uma derivação pela temperatura em ambos os lados então calculando essa derivada desses dois lados a gente chega nessa expressão derivada do logaritmo da constante de equilíbrio pela temperatura igual a menos 1 sobre R faltou um D ali aqui está tudo dá trabalho menos pequeno tem é meio tem nem dizer mané nessa hora no prêmio scan vamos ver então pela limitação do programa acaba que algumas quantidades não saem do jeito que gostaria né agora sim então nós temos essa derivada e aí a gente consegue calcular essa quantidade que aparentemente não tem solução a partir da própria definição de potencial químico e quando a gente faz isso a gente faz essa derivada e a gente chega justamente numa expressão que já vimos anteriormente da equação de Vanthoff que é menos delta h sobre T ao quadrado então há algumas horas atrás nós estávamos falando quando nós introduzimos o tempo de energia de Gibbs nós vimos que essa equação pode ser obtida e quando a gente substitui dentro da equação diferencial que nós estávamos calculando nós vamos chegar nessa quantidade aqui então fazendo a integração dessa equação nós chegamos nessa quantidade aqui além da constante de equilíbrio numa temperatura determinada ou seja na temperatura final vai ser igual ao log da constante de equilíbrio numa temperatura inicial menos a expressão delta h sobre r vezes 1 sobre t menos 1 sobre t zero então esse gráfico ou melhor dizendo essa equação ela é interessante para a gente porque a gente consegue determinar inclusive qual tipo qual tipo de reação que está ocorrendo sim a reação endotérmica ou exotérmica também a gente pode fazer uma substituição pela equação de Gibbs e também a gente consegue determinar outras quantidades que não poderiam ser obteníveis de outra maneira como é o caso de delta s zero sobre r então nós temos aqui uma reta em que temos delta h zero sobre r t mais delta s zero sobre r então se nós tivermos uma reta dessa forma quando nós colocamos a constante equilíbrio dessa temperatura o coeficiente angular será menos delta h zero sobre r então a gente já consegue saber se a reação é endotérmica ou exotérmica analisando esse gráfico então se delta se o coeficiente angular né se o coeficiente angular for positivo negativo então significa dizer que o processo ele é menor do que zero logo é esotérmico e se o coeficiente angular for negativo nós temos que a variação de entalpia da reação será positiva logo endotérmica uma outra quantidade também que conseguimos obter desse gráfico é justamente a como é que eu fiz a animação disso não então a outra quantidade que nós temos quando nós fazemos a extrapolação para 1 sobre t igual a zero é justamente o coeficiente igual não o coeficiente linear que determina a entropia do processo então se eu sei se eu consigo determinar delta H da reação e delta S da reação pela equação delta G0 igual a delta H0 menos T delta S0 eu consigo determinar a energia de Gibbs da reação então quando a gente faz esse tipo de análise nós estamos fazendo aqui o estudo termodinâmico da reação quer dizer como que a constante querida vai depender da temperatura e algumas quantidades que não são mais uma vez obteníveis de forma direta como a entropia a gente consegue obter de forma direta por essa análise certo olha eu tinha feita a animação então quando a gente faz a extrapolação para o estudo a gente acha que o delta S0 sobre N então se é uma reação se for um processo endotérmico vai ser negativo se for uma reação endotérmica positiva então nós temos aqui negativo então menos delta H0 sobre R positivo e assim a gente consegue fazer uma análise termodinâmica do equilíbrio bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de falar ou fiquem à vontade muito bem então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje na aula que vem nós vamos falar sobre o equilíbrio quinto soluções não vai ter muita diferença do que nós vimos até agora porque a termodinâmica que nós vimos para gases ideais também se aplica para soluções ideais então a gente vai fazer a introdução do conteúdo de soluções ideais para que a gente possa analisar mais adiante os conteúdos relacionados certo eu agradeço a atenção de todos vocês não vou aqui deve ter um não 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 não